Maior fabricante de moda evangélica em saia, eu vou te apresentar agora. Você quer conferir? Roda a vinheta! Vou te apresentar o maior fabricante original Madara. O maior fabricante de moda evangélica aqui do Brás, com saias a partir de R$ 50. Deixa eu te falar, você sabia que o Kaká tem grupos de venda, são os grupos de maior credibilidade, onde envia sua mercadoria com a maior segurança. É só clicar aqui embaixo, www.kkdobraz.com.br. Você vai ser direcionado aos grupos de maior competência e credibilidade. Vamos já começar aqui com saia longa. Olha só, a variedade que eu tenho em saia, você tem uma gama muito grande para vender, é o nicho que mais vende, moda evangélica, e quando é fabricante a gente sai na frente. Saia longa, saia longa com botão encapado, estilo sereia, com riqueza de detalhe. A saia Eva Z, essa saia Godet, que é um sucesso. Olha, mais essa novidade aqui com botão encapado no Delavé. Essa daqui acompanha o cinto. E olha, o que é legal aqui da Madara? É o conforto, o conforto e a segurança para as nossas clientes. Dá uma olhada no passando de cada botão desse, olha. A diferença é de um dedo para que o botão não abra. Agora, quer conferir mais novidades? Você quer no tamanho Plus Size? Vem comigo que eu vou te apresentar. Tamanho Plus Size, como eu estava falando, olha a quantidade de elastano e olha a qualidade dessa saia. Gente, ó, eu tenho no Plus Size até a numeração 56. As nossas Plus Size não vão ficar sem as saias da Madara. Ó, essa daqui no preto básico, mas a gente tem no jeans também, não é? Essa com a barra no desfiado, olha que linda. Esse trançado aqui é artesanal, isso mesmo. Então você tem Plus Size aqui até a numeração 56. Aí eu vou te falar também, saia branca. Todo mundo me pede saia branca, Cacá. Eu não consigo saia branca para as nossas queridas evangélicas ou quem trabalha com saia branca aí na área médica, área da saúde. Então nós temos saia branca. Mas além de saia branca, nós temos as clássicas, temos a preta, temos as cores do inverno que já chegou aí numa sala, aquele vermelho Ferrari. Nós temos, aqui é mostarda, com mostarda e olha aquela preta lá toda de botão. Botão funcional, o espaço dos botões é com o dedo mais ou menos, para você ter segurança ao vestir a sua saia. E aquela tem riqueza de detalhe, tem um babado, uma renda embaixo, né? Gente, saia aqui na Madara é simplesmente, são simplesmente lindas porque são fabricantes. E olha, a partir de 50 reais. Falando, essa por exemplo, custa 60. É isso? 60 reais. Quando eu falo a partir de 50, nós temos vários preços, mas o preço mais caro aqui em saias da Madara custa apenas 80 reais. Então você tem aí uma lucratividade vendendo uma saia de 50, 99,90, 119,90 e as de 80, né? Que são as saias longas, né? Você vende aí a 180, 170 na sua cidade. Agora vem pra cá que eu vou te mostrar essa variedade, vou pegar uma saia na mão aqui, a partir de 50 reais. Todas as saias da Madara têm riqueza de detalhe, olha. Essa daqui, por exemplo, tem esse trançado, bolso. Os bolsos são funcionais, tá? Todas têm elastano, olha isso. A grande maioria vem com a marca Madara, bordada aqui na parte de trás do bolso. Ó, essa bolsa embutida, olha que saia linda, gente. Essa coisa bem alta. Essa daqui é um luxo. Qual a saia mais vendida? Por exemplo, a que as meninas mais pedem aqui. Aquele modelo. Ah, eu achei ela linda. Essa aqui também. Gente, aqui em cima nós temos um paredão no jeans, olha. Clássica, né? E o bacana é que essa saia você usa agora no inverno com tudo, né? Joga uma meia fio 80, um salto, um sapatênis, um sapatinho baixo. Saia jeans, aliás. Jeans é uma peça temporal que veste o ano inteiro. Veste no inverno, veste no verão, veste em todas as estações. Então você não corre o risco de ter uma mercadoria que não vende, porque jeans vende o ano inteiro. Então é uma mercadoria coringa para você ter na sua loja. Aí nós temos também aqui para o inverno, é tipo uma napa, né? Ó, tem um brilho. E essa custa quanto? 50 reais. Já cheguei nas de 50 reais. Deixa eu pegar uma jeans aqui. Separei uma peça aqui também. Vai do 36 ao 50? Do 36 ao 50, todas as peças têm elastano. Bastante elastano para ter aquela aderência maravilhosa ao corpo. Você vai comprar aqui na Madara com a maior facilidade. Cacá, como que eu faço para chegar nessa unidade da Madara? Aqui é Rua Rodrigo dos Santos, 631 Shop, se chama Shop Elite, em frente ao Shopping K. Mas temos outras unidades também na Rua João Teodoro, entre outras que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Olha, agora aqui na loja, a partir de 5 peças você compra no atacado, né? Mas para envio, a partir de 10 peças apenas. Aí eu falo, não peça só 10. Peça 20, peça 30, peça grade fechada, para você ter uma variedade bem grande na sua loja e não deixar o seu cliente na mão. Então, gente, saia, moda evangélica. Jeans, um jeans clássico. Aquele jeans realmente de primeira qualidade, por 50 reais. A partir de 50 reais, é só aqui na Madara. Enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora, trem, foguete, cegonha. A gente só não perde venda. Vé, meninas? Nós temos duas colaboradoras aqui para atender vocês. Aqui na unidade da Rua Rodrigues dos Santos, 631. Tá? E para fazer o seu pedido, eu estou deixando lá na descrição o link de compra. Você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Madara. Forma de pagamento. Trabalhamos com PIX, transferência bancária, depósito. Lembrando que a mercadoria só sai da loja quando todos os pagamentos estiverem, ó, ok, tá? Conferido aqui pela equipe de financeiro da Madara. Outra coisa. Trabalhamos com cartão de crédito, mas tem o acréscimo da maquininha. Então, você conversa com os nossos colaboradores. A forma de pagamento no cartão de crédito é só presencialmente aqui na loja. Não é isso? Tem o acréscimo, como todas as lojas aqui do Brás, que tem o acréscimo da maquininha. Então, quer essa mercadoria na sua loja, na sua cidade, você sacoleira, revendedor, lojista, tacadista, varejista, que compra jeans, jeans de qualidade, moda evangélica, é aqui na Madara. Não deixe de acionar o sininho para receber todas as notificações do YouTube, principalmente aqui da Madara Confecções, Madara Jeans, moda evangélica. Beijos e próximo vídeo.